E vamos lá Até que enfim conhecer esse moleque Pra quem acompanha e sabe que eu já falei do Menor Falei que era um moleque bravo Que explodiu muito e hoje tá voando E aí Menor Como que tá a Love lá? Você é de Porto Alegre né? É caralho, a Love lá tá estourada Tá, quem mais toca lá? Paulinho, Lipe, GM Tá tocando todos? Da hora cara, graças a Deus Até você tá tocando Até o Baroninho tá lá na fita? Caralho, gratidão mano, pesado Tá com quantos anos Menor? Tô com 15 mano 15 anos, explodido hein Canta quanto tempo? Quanto tempo que você canta? Canta dois anos mano, pouquinho Aí foi dar certo agora É isso daí Você viralizou mais em medley né? Você cantando seus medley, viralizou né? É isso daí cara E a camisa do Grêmio foi com força Camisa do Grêmio bom Deu bom Já era, graças a Deus É isso mesmo, seja bem vindo aí A Love Funk, a casa é sua aí também Tá com os caras aí, resumo Menor cai, resumo Mesma fita Ele é muito tímido Ele é tímido né? Da hora, é isso aí Olha a Nath, a Nath tem o dedinho na boca Você quer passear? Tá espumando Tá solteiro o Menor? Vocês param de gracia É, no momento No momento não Ou tá enrolado? Famoso agora Vixe Se uma mina te beijasse agora Era mohado? É mohado Mohado Você grava com o retorno, pai? Ah, ah Retorno, você grava? Toalhe Ah, ah Se te mando o momento de paz Os moleque continuam a se tacar com as loucas Tu vai pra mim para uma Você tá com quantos anos, N.P.? Eu, 14 14 anos Novão ainda Novão Nossa, mas não tá amassando tudo, mano 6 minutos Vixe, vou colocar um canal Tem canal não, Menor? Tem Mais um canal, cara De vlog Vixe, vlog É, é Oxi Mente Pare de ideia de nofela Vou tentar sempre tampela Vale esse merda na tela E que te zila da fatela Pras mocinhas do bundão Do corpinho do cabelão Tentando fumar do chá Tá pra binão Quer falar Tentando me intimidar Eu não sou a tampa Tá fingindo, tá te amando Tu sabe desde o início Que cê tava no meu planos No pique de quebra Carbo numa vela Muita de favela Botei essa quebra E logo o gay quebra Mendo Pé na cuna E sim Pum, pum, pula, pula E eu adoro quando Fica no ar E eu adoro quando Explica pra mim Onde nosso amor pode estar E de tratologia Eu acho que não vamos mais encontrar E nós não vamos mais encontrar E nós não vamos mais encontrar E nós não vamos mais encontrar Pereram Parece até a dinopela Você tá sempre tão fela Parece minha dona pela E de tijila da fatela Pras mocinhas do bundão Do corpinho do cabelão Tentando fumar do chá Tá pra binão Quer falar Tentando me intimidar Eu não sou a tampa Tá fingindo, tá te amando Tu sabe desde o início Que cê tava no mesmo ano O pique de quebra Cara por uma vela Mocê de favela Você anda Quebra e logo o gay quebra Mendo Pé na cuna E sim Pum, 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 pula, pula E eu adoro quando Fica no ar E eu adoro quando Me explica pra mim Onde nosso amor pode estar E ele tá tão longe Eu acho que não vamos mais encontrar E nós não vamos mais encontrar Não vamos mais encontrar Não vamos mais encontrar Oh, 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 oh